Dando seguimento a uma política de corte de gastos, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, anunciou mais um cancelamento de contrato da administração pública municipal. Desta vez, um contrato de quase 500 mil reais, destinados a lanches oferecidos pela prefeitura. Tem até má interpretação nisso, eles achando que nós cortamos o lanchinho que é servido aos doentes que são conduzidos pela prefeitura até Vitória, ou de quem doa sangue. Não foi esse tipo de alimentação que nós cortamos. Nós cortamos o lanche, a chamada farrinha. Reunião, quando se fazia uma reunião, aí ia fazer aquele cofreveque com suco, com pão, sabe? Reunião de trabalho, servia aquele lanche que... De acordo com o prefeito, a licitação do contrato foi feita pela administração passada. Com o cancelamento, Sérgio Meneghelli também pretende evitar que a quantia saia do município. Só que eu cancelei isso, porque era um valor de 400 e... Números redondos, 430 mil, mas, quer dizer, 35 mil por mês. Além de a gente evitar esse gasto supérfluo, a gente vai evitar que esse dinheiro saia da cidade, porque se fosse gasto esse dinheiro, como a prefeitura tem, tinha o direito, estava autorizado a gastar até o final do ano, ia ser gasto a uma empresa da cidade de Anchieta. Não foi nem empresa de Colatina que ganhou. Então nós resolvemos, cortei, cortaria de novo. Ele ainda afirma que o contrato era um abuso de gastos com o dinheiro público. Porque é o tipo do abuso do funcionário, sabe, porque o dinheiro é público. Se fosse do bolso de quem teve a ideia, não teria gastado nada. Ele diz que o município passa por dificuldades e novos investimentos podem ser realizados com o valor. Ele pode ser investido em material, para os postos, ele pode ser investido para exportos, para educação, para material, para reformas de postos de saúde, para pequenas obras, tampar buraco, qualquer, a gente pode fazer a transposição. Eu não tinha necessidade de gastar 500 mil reais em comida de funcionários que estavam em reunião, que estavam ganhando para fazer aquela reunião. Então, quer dizer, quanto é um pão com café, é uma coisa, agora lanchinhos especiais, essas coisas. Então, eles têm o horário do lanche, cada um tem condições de fazer o seu lanche. Não era lanche para população pobre, carente, sabe, era lanche para funcionários, sem distinção. Então, acabou a mordomia, acabou. A cidade está precisando de obra, a cidade está precisando de melhorar o estoque das farmácias, a cidade está precisando melhorar as escolas, dar mais condições. Mas é esse tipo de coisa que nós estamos precisando. E os cortes não param por aí. Nós suspendemos hora extra, só é essencial. Suspendemos, inclusive, ninguém está usando telefone celular na prefeitura. Eu cheguei aqui e tinha mais de 300 telefones. É só telefone celular, só para atender o trabalho social. É o telefone do Conselho Tutelar. Hora extra, só se for dentro da lei, for emergência, saúde, precisar fazer uma viagem, levar um doente, alguma coisa. É esse tipo de coisa. Só mesmo aquilo essencial. Agora, a hora extra, para falar que adiantar serviço, para complementar salário, como se vícios que se faz no poder público, isso não vai ter não, isso acabou e, inclusive, todas as horas extra, paga na prefeitura, passa para o meu crivo. Eu olho se realmente se eu devo ou não autorizar.